O Pote Rachado Um carregador de água na Índia levava dois potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por dois anos diariamente, o carregador entregando um pote e meio de água na casa de seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição. Sentia-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que ele havia sido designado a fazer. Após perceber que por dois anos havia sido uma falha amarga, um dia o pote resolveu conversar com o homem à beira do poço. Estou envergonhado e quero lhe pedir desculpas. Por que? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses dois anos, eu fui incapaz de entregar a minha carga completa, porque essa rachadura do meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa de seu Senhor. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário integral dos seus esforços. O homem ficou triste pela situação do velho pote e cheio de compaixão disse a ele, quando retornarmos para a casa de meu Senhor, gostaria que notasse e observasse as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho e isto lhe deu um certo ânimo. Mas, ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque, de novo, tinha deixado vazar a metade da água e outra vez pediu desculpas ao homem por sua falha. Aí disse o homem amorosamente ao pote, você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado? Eu, ao conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele, lancei sementes de flores no seu lado do caminho e cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Se você não fosse do jeito que é, ele não poderia ter esta beleza para dar graça à sua casa. Cada um de nós tem os próprios e únicos defeitos, sendo, de certa forma, potes rachados. Contudo, se permitirmos, o Senhor Jesus saberá usar os nossos defeitos para embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nunca deveríamos ter medo dos nossos defeitos. Se os conhecermos, eles poderão ser causadores de grandes belezas. E a nossa tão desejada maturidade.